E aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo do canal Provelo Show Games, estamos aqui com a série do Modo Carreira Goleirão com o Menino Cavuca na equipe da Internacional e Milano, galera, é, temos o jogo aqui em casa contra o Bolonha valendo pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, olha lá, o Napoli tem um jogo a mais que a gente, venceu sua partida, tá com 39 pontos então pra gente não deixar escapar ali a Napoli, a gente precisa vencer essa partida e ir a 38 e manter ali o sonho de entrar, né, figurar ali entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Italiano por isso eu conto com o apoio de vocês, galera, se inscrevam no canal quem não for inscrito, ativa o sininho pra não perder notificações de vídeo esmaga o joinha, senta o dedo nesse like que ajuda de montão e claro, não esquece de seguir a gente no Instagram arroba gamesproevolution, a comunidade tende a só crescer e eu quero que vocês façam parte dela, beleza, vamos lá pra esse jogão em casa lendário 4 minutos, tempo de neblina, inicia às 15 horas, o estádio San Siro partiu, mais um jogão pra vocês, é Inter e Bolonha aí no detalhe pra vocês, estádio San Siro completamente lotado, completamente não, né, pelo amor de Deus, completamente lotado Internacional e Bolonha, 19ª rodada do Campeonato Italiano, vai encerrar aqui o primeiro turno do Campeonato a Inter precisa estar bem perto ali dos 5 primeiros colocados pra almejar algo grande pro segundo turno, galera e eu conto com o apoio aí de vocês, não esquece de se inscrever no canal, a galera tá se esquecendo, galera e senta o dedo no joinha, começa o primeiro tempo olha a bola tocada pro Politano, chegou na linha de fundo, vai vir cruzamento, tira Tomiassu a sobra da Inter, perdeu a bola olha lá, a Inter tem a melhor defesa do campeonato, 18 jogos disputados, apenas 10 gols sofridos, claro graças ao nosso goleiraço Kavuka, meu irmão é, o goleiro tá defendendo demais olha o goleiro Kavuka, limpou, tocou bem, olha a chance do Icardi, que defesa do goleiro boa, bola, o goleiro Kavuka na individualidade, tocou bem olha o chute do Icardi, defesaça do goleiro do Bolonha olha a cobrança de escanteio Brusovic, segundo pau, tira o goleiro Marinho olha o Godinho cruzamento, segundo pau, tira de novo Marinho fica com ela a zaga agora vai tentar recuperar ali deu certo, ele se tira de lá olha a bola tocada ali, Samson veio o chute o goleiro tava nela, o chute foi torto pra fora olha o lançamento, boa bola Rufau, e de olho, goleiro Kavuka, o chute sobra com o Icardi, de cabeça fraquinha pro goleiro Marinho quase, quase é Inter olha chegou bem a bola tocada, o goleiro Kavuka tá impedido, Icardi? tava impedido droga olha a chance do chute goleiro Kavuka que defesa monstra com a perna, o goleiro Kavuka faz um milagre dá uma olhada, o chute quase no contrapé milagre do goleiro Kavuka catando demais o goleiro lá vem a cobrança de escanteio sai que atua Kavuka de soco nela termina a primeira etapa que defesa monstruosa do goleiro Kavuka olha a cobrança de escanteio pra equipe da Inter quem sabe na bola parada olha a de cabeça tira a sobra é do Nainggolan vai tocar, vai fazer o que? boa bola, Politano tentou o cruzamento outro escanteio mais um escanteio pra Inter vamos meus filhos vamos fazer um gol de cabeça olha tira a sobra da Inter Nainggolan Skriniar perdeu a bola próximo jogo da Inter terá um confronto direto contra o Napoli valendo ali pela vigésima rodada do campeonato lá vem o Bolonha o goleiro Kavuka voltou pro gol tira a De Vrij a sobra deles Svanberg vai tentar achar espaço ali pra tocar pra chutar vai fazer o que? tocou pra imbaer boa bola veio a chance do chute goleiro Kavuka sem tempo pra brincadeira fica com ela lá veio o Bolonha olha o Falete levou pra linha de fundo pode vir cruzamento Don Sá cruzou segundo pau passou por todo mundo tira que aí tá Balder vai chegando aos 80 minutos vai ficando dramática a vida da equipe da Inter precisa da vitória tira calma Skriniar que isso outro lateral o Bolonha fica com a bola nos minutos finais de partida vamos lá vamos por tudo ou nada até o goleiro Kavuka vai subir pro ataque tocou pra ele isso aqui olha o goleiro Kavuka passou muito bem tolissou não tava impedido finalzinho de jogo o Bolonha com a bola olha o que defesa do goleiro Kavuka vibra com a defesa o torcedor gosta a Inter não consegue fazer gol ainda quase que sofre bela defesa do goleiro Kavuka vamos lá olha o escanteio sai que é tua a bola é nossa não sobrou com eles vai acabar fim de papo a Inter tropeça em casa um empate xoxo um empate ruim não era isso que a torcida queria nota 5,9 do goleirão Kavuka a gente fechou tudo lá atrás mas lá na frente a gente não conseguiu desequilibrar igual fez em jogos anteriores colocar o goleirão pra treinar A, B, D, C a gente foi bem agora poupamos um ali em pênaltis aí galera agora o jogo é de visitante contra o Napoli a gente tinha a chance de ultrapassar eles agora a gente tem a chance de empatar em pontos com eles a gente tropeçou só fez um ponto e o Napoli venceu a sua partida assim como o Cagliari também então vamos lá de visitante contra o Napoli esperamos fazer um bom jogo e vencer lendário 4 minutos tempo de chuva inicia às 18 horas o estádio olímpico lá na casa do Napoli o jogo vai ser bem difícil o goleirão cavuca de titular está aí no detalhe aquecimento dos jogadores está ali o Rancic Rancic não Caleron jogadores da Napoli e do outro lado da Inter ali Brozovic Politano Icardi galera Keita Balder tudo pronto olha que lindo galera olha o mosaico ali da equipe do Napoli claro Maradona o grande o grande ídolo dessa equipe Maradona colocou o Napoli no mapa do futebol no começo dos anos 90 não sei se é fim dos anos 80 ou começo dos anos 90 ganhou a Copa da UF e tudo Maradona é Maradona né meu irmão mas juntamente com o careca o brasileiro careca jogaram demais por essa equipe vamos lá começa o primeiro tempo bola rolando para vocês é jogão olha boa bola Lautaro que bolão tocou muito bem ele é de fundo tira Bufau tiro de meta ali de novo mostrando que a Inter tem a melhor defesa do campeonato 19 jogos apenas 10 gols sofridos sofre muito poucos gols o goleiro Cavuca destaque defensivo dessa equipe né galera lá vem o Rafa ele é muito rápido vai vir cruzamento vai fazer o que chegou o segundo pal o goleiro Cavuca salva a equipe dá de soco nela lá vem a equipe da Lazio olha a bola tocada para trás é a chance do chute gol do Napoli estava na cara que ia sair essa jogada o goleiro Cavuca pulou galera mas a bola rasteirinha com esse campo molhado é complicadíssimo dá uma olhada ele foi nela mas não deu tempo de chegar o Fabian faz um golaço olha lá nossa bola raspou a mão do goleiro Cavuca velho que azar opa deixou sentado olha o goleiro Cavuca tocou isso boa bola boa bola humm droga olha o Rafa olha a velocidade do Rafa vem a chance do chute tocou lá em cima vamos ver veio o cruzamento tira a bola daí screener já limpou já deixou na saudade tocou pediu de novo bela bola tocou não velho é falta tá marcado o Icardi sofreu falta ali bola perigosa vamos ver a cobrança 28 metros olha a pancada que isso que ridículo Tolisso boa fim de papo na primeira etapa a Inter vai perdendo de 1 a 0 não consegue chegar ao ataque a Nápoles vai dominando a partida olha a equipe do Nápoles chegando Mertens tocou pra trás vem a chance do chute perdeu agora vem pro chute tira de lá olha a equipe do Nápoles chega com muita facilidade não tem marcação parece Galerão taxa selic tocou Fabian autor do gol olha o cruzamento segundo pau tira Godin que bola perigosa galera olha Oliveira na cobrança do lateral só dá lá Nápoles Oscar vem a chance pro chute agora que defesa do goleiro Cavuca fica doente com sua defesa olha o Oscar um chute a só olhar onde passou a bola no meio dos dois goleirão Cavuca tava nela defesa de monstro velho olha tira de lá sobra deles corta mas corta errado sobrou mas que facilidade o Nápoles tá tendo pra jogar bola eu nunca vi isso a zaga da Inter tá uma mãe nesse jogo olha o verde cruzamento tira e sobra de novo do Nápoles é pressão total da Nápoles olha o Oliveira Marcelo Oliveira veio o cruzamento agora torto olha o goleirão Cavuca se destacando que passe foi esse tocou pediu de novo olha lá a chance do empate no rebote sobra com o que foi tentar colocar galera que azar olha cobrança de falta pro Nápoles vem na bola Volan cruzou olha o rebote fica com ela e vai sair jogando não quer nem saber tocou boa bola pediu pra ele droga isso não tô impedido tá marcada a falta eu não tava impedido não olha a cobrança de falta de falta pro Nápoles vai meu filho faz o gol de falta faz olha o Brozovich bomba a defesa do goleiro Meret olha o Nápoles Iago Aspas cruzamento tira de lá a bola sobrou com o Volan o goleiro Cavuca tava saindo só da Nápoles Nápoles acerta tudo olha o Selic cruzou tira sobra dele de novos veio a bola aqui Fabian vai vir pro chute nas mãos o goleiro Cavuca tem pressa sai jogando ali pediu pra ele cortou bem a bola aqui aqui isso a bola tocada Ricard goleiro Cavuca limpou tocou ali na frente não tá impedido não velho tava impedido droga vai terminar a partida galera derrota da Inter pro Napoli fim de papo a Inter perde empata um e perde o outro dois jogos cruciais pra ela volta a estaca zero novamente a gente não perde a nossa sétima colocação mas perde de empatar em número de pontos com o Napoli o Napoli distancia cada vez mais nota 6,1 pro goleiro Cavuca sofremos um gol mas cara aquela bola impossível de pegar tanto que a gente sofreu igual a bola ainda resbalou no nosso dedo vamos fazer outro treino do goleirão Cavuca pesado ali em finalização ele já dá uma evoluída olha lá no chute de goleiro quase a gente já foi pra 93 a nossa elasticidade já tá chegando a 89 olha que linda a imagem ali de se ver a gente vai se despedir desse episódio assim ó Cavuca faz defesa decisiva contra o Napoli olha o goleirão todo espichado ali pra defender aquele chute do Oscar se não teria sido de 2 a 0 né galera no próximo episódio tem jogo em casa contra o Milan e esse é valendo pela Copa Nacional é a Copa Italiana então eu conto com o apoio de vocês se inscreva no canal quem não for inscrito ativa o sininho para não perder as notificações de vídeo e esmaga o joinha galera não esquece de compartilhar com os amigos aí pra gente crescer aí pra crescer o canal pra crescer a nossa série aqui de Motocarreira Goleiro beleza tá sempre show de bola sensacional aí e eu conto com o apoio de vocês um abraço valeu e fui